Nós os malucos vamos lutar Pra nesse estado continuar Nunca sensatos nem condizentes Mas parecemos super contentes Nossos neurônios são esquisitos Por isso estamos sempre aflitos Vamos incertos pelo caminho Nos comportando estranhos do ninho Quando a solução se encontra O maluco é do contra Mas se vai pro lado errado O maluco vai do lado Malucos, a nossa vida é da bandeira Ligando a luz da cabeceira Se a água pinta na torneira Malucos, a nossa luta é abstrata Já que afundamos a fragana Mas temos medo de parada Nós os malucos temos um lema Tudo na vida é um problema Mas nunca tente nos acalmar Pois um maluco pode surtar Os nossos planos são absurdos Tipo gritar no ouvido dos surdos Mas todo mundo que é genial Nunca é descrito como normal Quando o papo se esgota O maluco é poliglota Mas se todo mundo grita O maluco se irrita Malucos, somos iguais na diferença E todos temos uma crença Seguir a lei jamais compensa Malucos, somos a mola desse mundo Mas não queremos muito afundo Esse dilema tão profundo Malucos, a nossa vida é da bandeira Ligando a luz da cabeceira Se a água pinga na torneira Se a água pinga na torneira Malucos, a nossa luta é abstrata Já que afundamos a fragata Mas temos medo de parar Mas temos medo de parar Mas temos medo de parar Mas não queremos muito afundo Mas não queremos afundar Mas não queremos afundar Obrigado.